Olá Sr. Telespectador, bem-vindo a mais uma transmissão da treta do Bacalhau Spirit que é um super mundial de clubes. Oitava jornada, o Bacalhau está em terceiro do grupo, vai enfrentar o Sporting de Kansas City dos Estados Unidos. Vamos ver como corre, primeira partida em casa, acho que o Bacalhau venceu por 2 a 0 se não me engano. Bem horquilha. Bem frete-se. E aí, 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 aí. E aí. Coelho que fez gol na última partida foi de penalti em frente ao Leipzig, não derrota em casa por 2 a 1. Má o coelho, mas quando eles perderam, como eles fizeram agora, é só o risco de que eles possam ficar fora. E aí vem o desafio. Em funesca lá para a frente. Tentar desmarcar alguém. É do Bacalhau. Cowboy para o coelho. Não consegue passar coelho. Espinosa, boa jogação de atraso. Bem jump. Chorice, coelho. MC. Fresser está cá mais atrás. Cansar City ia ficar com a bola. Bem, Chorice. Foi bem funcionado até aquele ponto, quando ela se derrubou. E agora, eles têm de tentar regainter a posseção. Coch. Boa defesa. Aflito de defesa do Cansar City. Não, não passa o Finesca. Coelho, não chega. Horkila a ajudar aqui no meio-campo. Está no sítio errado. Bem Horkila. E é falta proceder ao árbitro. Não percebi esta falta, sinceramente. Não percebi. Ai, 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 ai. Bem coelho para o Cowboy. Probe a caminho. Tentar encontrar espaço para um atraso, talvez. Espetacular, Cowboy. MC. Well, eles estão em uma boa posição aqui. Fred Serper. Coelho também não conseguem ficar com a bola. Agora a oposição tem uma chance. Os avançados do Bacalhau fazem uma pressão imensa. Querem vencer. Querem o primeiro lugar do grupo. Querem evitar os primeiros lugares de outros grupos. Não! Ai, 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 ai. Quase. O Kansas City estragava a festa. O Bacalhau. Eu vou jogar em um. Você vai começar com o atalho Fonseca Xabi G.T. Vamos para o ataque agora Ele tem que ir para lá Vamos lá Olha o coelho Pode ser Não há ninguém para a recarga Bem coelho Mal agora Fredster, muita força Fredster, GOL GOL É um gol extraordinário Foi o 6º golo de Fredster na competição Inacreditável este remate Melhor marcador do Bacalhau 6º golo de Fredster É um remate Super pulcado Fantástico Sem defesa É o melhor golo do Bacalhau É o melhor golo do Bacalhau Na competição até agora Espetacular Fredster Fazer muita diferença nesta equipa Já que o coelho está um pouco apagado Não está em forma Não anda inspirado Bem, para usar o antigo cliché Alan O jogo precisava de um gol Nós conseguimos E esperamos que ele tenha melhorado este campeão Porque ele tem sido um pouco escrappido aqui Uma falta de qualidade Vamos ver se ele tem melhorado Tentando mudar o ataque Na situação Fazer uma desafio aqui O Mc não consegue É muito forte O coelho tem a bola Lá vai coelho Ainda coelho Ele me atrapalhe-se com o Fredster Foda-se merda É do Bacalhau É do Bacalhau Fredster por cima Bacalhau com mais espaço nesta partida Um adversário teoricamente mais fraco Bem, Fredster Se calhar mais inspirado agora Mas não pode exagerar Espinosa Com o alí a ser atrapalhado pelo árbitro Mal, agora PSA É do Bacalhau É do Bacalhau É do Bacalhau É do Bacalhau MZ faz falta Foda-se Tão a cusar comigo Aquilo foi falta do MC Onde é que aquilo foi falta do MC E é assim Acaba a primeira parte É um remato extraordinário De Fredster A fazer um a zero Seixo de golo de Fredster Na competição V.I.P. tem jogado bem Mas não está a concretizar Mal Cowboy Parece que fica lesionado Já a ver se agora entra mal Oh não Cowboy está lesionado Fonix Que merda Cowboy sai para entrar Jim E é isso Vamos voltar ao jogo Tentou ali uma finta Jim geralmente joga do lado esquerdo Mas é um jogador Joga bem dos dois lados Um virtuoso Que surge Que surge Mas sim Mas sim Atraque bem aqui Ele está atrapalhado Ele está atrapalhado Vai Fredster Vai Fredster Ai o quartinho é que se tremis O Cacete City está atrapalhado O bacalhado está Mal agora Fredster Depois saliu com toquinhos Coelho não chega Fredster Fredster Boa defesa agora Melia O Cacete City está atrapalhado Coelho consegue o campo Coelho agora aqui Ter um pequeno rasgo Da sua genialidade Um rasgo da sua genialidade Sandman vai entrar Para refrescar ali o meio campo Não só para conter o jogo Mas para Para construir Sandman por cima Tem um remato Muito tos Mal colocado Mal Sandman agora O Cacete City Agora é perigoso Para calhar Tem que ter muito cuidado Bem funesca Coelho não consegue Ficar com a bola O Cacete City O Cacete City É apenas um erro Depois do atacante 7 para Coelho Kp Coelho Coelho Por cima Está a tentar Coelho Está a tentar Acordar O Gigante O Gigante Que há dentro de si Está difícil Mal, mal agora Bem funesca Bem funesca Orquilla Orquilla Mal Orquilla Grande trapalhice agora Do Bacalhau E vai haver uma substituição V.I.P. vai sair Para entrar Macmillan Vai Macmillan Se Nicolinho Conseguisse ficar Ali com a bola Mas um puta pé canhão Não foda-se Opa, caralho O gajo ficou Com aquele passo estúpido Acionado Sandman no corte Mais uma vez Atacando agora É bom play Até que eles Tirem o desafio E vai ser um gol Sem pote Milan fora de jogo O Coelho E a bola não sai Coelho por cima Foda-se Coelho por cima Foda-se Outra vez Que merda E acaba a partida Bacalhau vence por um zero For o Kansas City Um golo extraordinário do Fredster Vamos ver esse golo Aos 35 minutos Aqui Coelho Passa a Fredster Espetacular Muito bem colocado Um remate Veio do nada Basicamente Para calhar volta a vencer margem mínima Fredster 6 golos Ainda na corrida Para ser o não marcador da competição Vamos ver como é que está A tabela Depois desta vitória Por um a zero O Mónaco vai ser por 5 a 0 O Banfield O Chapecoense perde com o Clube Rouge Bacalhau em segundo Atrás do Barcelona Vamos ver mais em detalhe O Leipzig O Leipzig está para trás Apesar de ter derrotado O Bacalhau Barcelona Bacalhau Boca Juniors E Kaiser Schiffs Os Bacalhau O Balmeiras O Start O Madrid Vou falarcraft O Neon Guardiola O Ro Tan-Ave tractor-net vencer, pois Sporting Feyenoord, Tigres e Dortmund está muito, muito mal Spartak, Moscovo, Napoli e Atlético Madrid, a Chester United e é isto os melhores marcadores Leymar e Kennedy com 7 golos cada Fredster finalmente aparece na tabela em 7º com 6 golos com o quaresma logo a seguir obrigado por teres visto este vídeo este show, até à próxima bacalhau, easy now